Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e é um vídeo assim, que pra mim não é animador. Não é nada animado. Hoje, gente, é o dia de voltar às aulas! Exatamente. Mas isso daí é muito importante, então a gente precisa voltar às aulas. Sem contar que a gente já ficou muito tempo de férias. Que, sem contar, foi muito bom, foi a melhor parte da minha vida. Sem contar que outra coisa, o carnaval tá chegando, então as aulas voltam agora. Mas o carnaval já é, tipo assim, daqui a uma semana ainda para tudo de novo e a gente vai ter mais um tempo de férias, então a gente consegue comemorar. A gente podia faltar esse tempinho, né? Porque a gente vai ser bem pouco. Podia! Podia, mas a mamãe quis. Não! Ela não quis deixar, eu tô cansada de a gente encher o saco dela nas férias! Então, hoje é literalmente nossa rotina antes de ir pra aula. Arruma isso com a gente pra poder ir pra aula, tá? Como eu disse, get ready with us. Get your... O que é us? Por que é we and me? Us. Me é só eu. Us é, tipo, nós duas. Tipo, nós. Get ready with us. Mas o Mike sabe dessas coisas, que não aceitava disso. Então, não esquece de dar um virando bilingue! E se inscrever aqui no canal, então... Solta a vinheta! E não esqueça de se inscrever mais no Instagram. Yes! Então, bora pro vídeo? Bora, gente! Dá pra ver que eu não tomei banho. Estou de pijama. E você vai tomar banho? Não! Porque eu não me esporto se eu for pedendo pra escova. Mentira, gente. Eu sou muito cheirosa. Mas eu não... Mano! É eu! Eu posso escolher ser feia na escova. Não posso? É meu direito. Tá. Olha, eu dormi com o troco de setinho, porque falaram que fazia o cabelo ficar bom. Nossa, muito patricinha. E aí, aquela aqui aí, nem... Tô nem aí pra escova. E eu tô assim, gente. Eu? Eu tô bonita. Eu tô me achando bonita hoje. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar nosso uniforme e de calça. Então, um uniforme e uma calça jeans. E... E aí eu volto, a gente coloca essa roupa, a gente volta e lava o rosto. Porque também dá pra ir com o rosto mais amassado. E hoje, a gente vai colocar essa blusinha aqui, muito estilosa. E uma calça, né, gente? Muito patricinha. Não aguento. Muito patricinha. Gente, sabe? Olha como é que parece que os meninos que estão aqui. Ah, isso é roupinha. E detalhe, detalhe, detalhe. Esse trapo. Detalhe, detalhe. Vocês estão atrasadas. Nem arrumaram o material ainda. Não! Ai, que triste que a gente já tá atrasada. Nem parece pro postal, né? Mentira, bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Vamos colocar a roupa. E esse aqui é o nosso look pra ir pra escola. Nada bonito, nada estiloso. Nada. Muito estiloso. Não. Não, não tá estiloso. Gente, olha aí. Ai, que chato. Qual que é o meu acessório? Saber que eu já tava, né? Eu durmo com esses acessórios. Milena, entendeu? Gente, eu durmo com essa pulseira aqui. E eu acho que pra mim ficar mais estilosa, eu posso colocar como coisa assim, né? Ah, vai. Pra depois vocês pegarem minhas bolsas de novo. Eu vou meter aqui pra escola pra buscar. Não vai. Ai, gente. Sabe como é, Cid? Eu não posso ir de voa aberta. Eu não posso ir de voa. Eu disse assim, como é que não pode ir? Não vou passar. Eu não posso ir de chinelo. Olha só o tanto de chinelo que eu podia ir. Meu sonho é ir com esse chinelo aqui, ó. Olha só. Ó. Preto. Comida com a minha água. Preto. Olha só. Tudo lindo, né? Não é uma produção? Gente, né? Podia ser, mas eu posso. Porque a gente viajou e a gente lavou todas as roupas. Porque é um caso muito bom. Vamos passar um perfume na minha pra ela parar de feder um pouco. Não tá assim, eu tô fedendo. Ah, você não tomou banho? Tô fedendo. Ai, gente. Quase querer tirar também. O tempo que a produção saiu. Mentira, gente. É, a produção vai ser até só. Não, eu não tô fedida. E eu não... Eu não vou colocar a mente, porque eu tô descansando um pouco na hora. Porque esse óculos inquebradinho. É, gente. É pra aprender. Eu tô ali pra ser bonita, pra agradar alguém. Não. Eu tô ali pra aprender e ser mais inteligente. É, gente. É por isso que a gente anda feia na escola. Às vezes a gente até prende o cabelo assim. Mas eu prendo o cabelo mesmo. Assim tá bonito, assim. Tá bonito. Eu vou prender meu cabelo. Eu vou fazer aquele coquinho assim, assim. Bora com a maquiagem. Bora. Eu vou prender meu cabelo assim mesmo. Desse jeito. Só o meu cabelo, né? Pelo amor de Deus. Acho que eu vou prender meu cabelo também. E aí, gente, eu faço um coquinho meio bagunçado. Daí, eu deixo umas partes meio soltas. Como eu falo assim, meu Deus, ela é tão linda. Ela só desencarga um coquinho meio barzado. E ficou perfeito. Mesmo se tá do feio. Eu tenho essa impressão. Ficava muito bom. Ficou bom, né, Rosana? Sim. Eu gosto. Eu acho bonitinho. Eu quero uma bonita. Ficou bonita mesmo. Só tem que arrumar aqui atrás. Sim, fechou. Arrumar aqui, arrumar aqui. Essa franjinha aí de neve. Faz um rato. Essa franjinha de neve. Não, essa franja é linda, gente. Se eu pudesse, eu terei uma franja aqui. Mas isso aqui dá um trabalho pra cuidar que vocês não tenham noção. Uma dica pra todo mundo que quer ter franja. Pense muito bem, porque tem que cuidar, tem que escovar. E eu não faço isso. Aí fica assim. Lindo. Não, mas tá lindo. Só dá um pouco. Tá. Vamos passar a minha maquete. Vou passar a minha maquete. Primeiro, a primeira que eu consigo fazer é lavar meu rosto. Aí, gente, a minha vontade era continuar doído. Mas vai, vamos passar a nossa maquiagem. Eu não vou abrir o meu rosto, porque eu senti que eu já fudei com o meu rosto bem bonitinho. Eu achei que vocês iam até sem maquiagem. Ah, é? Ah, gente, é o primeiro dia de aula, né? Tem que estar falando mais um pouquinho bonitinho. Não, bonitinho nada. Vou passar um bolanche pra fingir que eu fui pra praia e que eu sou praia. Essa é a intenção. Eu vou passar um bolanche e eu acho que um rímel. Essa é a mera intenção. Pra fingir que você foi pra praia, porque você foi pra praia. Não, eu fui, mas eu não tentei muito sol. Tá vendo? Que tá meio assim, um badinho. Mas sempre gostoso, né? Eu vou passar o meu blush caríssimo, então eu vou passar ele assim, gente. Ai, deixa... É o seu negócio muito batinho. Blush caríssimo. Ela ficou pronta. Eu tô olhando. Eu quero usar cada bolso desse blush aqui. Posso falar pra vocês? Aprendam a usar isso aqui baratinho, filhos. Baratinho como blush, como batom, como sombra. E ainda é minúsculo pra você levar em todos os lugares da sua vida. Gente, eu juro que esse blush da... Ele é fantástico. Vocês viram só o que eu passei aqui? Não, eu quero ir embora. Olha só. Vocês viram que eu só peguei aqui da lateral, assim. Só passei assim. Pode montar a minha cara e fazer uma palhaça. Tá fazendo a câmera ou não? Não. Nem tá. Tá muito claro. Olha o quê? Tá claro? Eu não. Vou mostrar no meu tutorial. As duas personalidades diferentes. O meu vem muito. Então, o meu vem mais. Eu pego muito mesmo. Aí eu sigo aqui. Sigo aqui. Sigo aqui. Sigo aqui. Sigo aqui. Sigo aqui. Se não precisa maquiagem. É isso. É um combo. Aí você espalha tudo. Não é não, produção. É um combo, ó. Filho, eu tô pronta. Quem disse que eu preciso de maquiagem? O que que é isso? Aí eu passo isso na boca. Tô pronta. Aí você pega, eu passo com o pincel e vai espalhando assim, ó. Ah, mas eu também passo um Vex. Só pra, tipo, dar uma vontade no meu rosto. No meus cílios. A produção tá rindo. Eu venho com os cílios, então... Gente, tome cuidado com isso daqui, porque o dia eu fui fazer isso. E aí, aí eu fui, tipo, mano, arrancou uns três cílios meus. Mas eu continuo usando, porque deixa muito lindo. Mas tome cuidado. Olha, produção. Tô com saúde agora? Não deu uma... Deu. Não acabou a maquiagem, filha. Acabou. A brinda ser simples, fácil e rápido. Bora. Bora, porque eu tô com fome. Preciso merendar. Bora lá. Aí a gente vai arrumar agora o nosso material antes da gente comer. E antes da gente comer. É isso. A gente vai arrumar, porque tá vazia a nossa mochila. Tá bom. É a mesma mochila? É a mesma mochila. Nossa, mas vocês não estão ansiosos em arrumar o material de vocês? Não. Mas a gente vai arrumar agora. Gente, quanto tempo que vocês estão com essa mochila já? Ah, eu acho que uns três anos. Deu. Dois anos, eu acho. Três. Uns três. Esse eu acho que vai ser o terceiro ano. Acho que tá na hora de trocar mesmo, né? É. Ela tem uns pontinhos aqui, ali, gente. Mas, gente, essa mochila pertence. Eu acho que tá na hora de trocar também. Não, mas eu gosto dela, sabe? É bem vibe. Sério. Eu gosto disso. Ai, né? Não pode falar um blush. Mas é porque a gente nunca achou, tipo, uma mochila que a gente... Nossa, gente, gosta tanto. Essa aqui a gente ama. Ó, agora a gente vai amar a sua vida. Meu Deus, a melhor negócio com blush, gente. Tá funcionando. Ai, gente. Vai que tá saindo a cozinha do sol, né? Ai, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os nossos cadernos. Vamos colocar esses aqui primeiro, né? Ó, os nossos cadernos aqui. De várias matérias, dividir metade, metade. Esse aqui é perfeito. Ó, os meus dois cadernos que eu vou colocar na mochila são esses aqui. Esse daqui, que é o quentinho. Esse daqui é meio fino, gente, mas é porque esse aqui eu não uso tanto, mas ele é perfeito. Aí eu vou colocar nesse micro espaço aqui pra poder guardar tudo aqui. Aí tem o quê? Nossos cadernos inteligentes. Eu peguei o menor pra levar menos coisa pra dar uma coisa. E eu peguei o maior. É tipo uma agenda, mas eu uso como um caderno. Não, não é uma agenda, é um caderno. É um mini caderno. Tem também isso daqui, que é um caderno extremamente perfeito. Que é meu. E eu vou levar o quê? Minha agendinha de quê? Gente. Essa agenda aqui eu escrevo algumas músicas, né? Venha ficar escrevendo lá na escola, na aula do recreio. É, vai ficar lá escrevendo mesmo na hora da aula seca, porque você vai lá no recreio. Nossa, vai pegar o fascistão, não vai. Esse do meu, né, minha querida? Não, a gente tem que separar a bolsinha, porque, gente... Não, mas isso aqui é só de marcar texto. É. Isso aqui... Gente, olha o tanto de bolsinha. Isso aqui é só de marcar texto. E é tudo cheio, essas bolsinhas. Olha isso daqui. Tem tudo com o telefone, isso aqui, ó. Olha isso aqui, professora. Gente do céu. Ai, tem que separar o quê que vai levar, o quê que não vai, É, porque vocês não levam tudo, né? Não, a maioria... Tem que ver qual bolsinha que vai levar, né? Qual bolsinha? Que vai levar só uma e separar o material nela. Só uma? É, só uma e vai separar a material nela. Todo ano você leva só uma. Você quer levar essa? Eu quero. Tá. Olha, essa daqui, gente, eu arrumei lá. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que que tem nessa bolsinha aqui. Nossa, olha. As bolsinhas são todas cheias. Eu fico maluca com isso. Ó, tem... Ai, o que que é isso? Apontador, borracha. Aí, aqui, eu tô levando... Tem essas coisas aqui, tudo, que vocês nem tiraram da embalagem ainda, gente? É. Olha, eu tenho três lápis só, tá faltando mais lápis, eu comprado quatro. Eu vou levando a tanta... Gente, isso aqui, lápis de cor com mais borracha. Aí, agora, eu tenho que colocar mais lápis, eu acho que você dá mais alguma coisa aqui, né? Só três lápis e quatro. Não, ué, mas você tá levando duas borrachas, dá dois lápis e uma borracha aí pra mim. Eu quero a do panda e eu quero... Ah, não, 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 me desce daqui, filha. Essa daqui não é do panda. Solta. Não, eu quero isso aqui antes do cor. Não, toma do panda. Não, eu quero isso aqui, olha, o panda não vai estragar. Olha, prontinho. Olha, se a mala não comeu, ela mordeu, só deu tipo... Ah, ela pega aqui na boca do panda. Eu vou levar essa bolsinha aqui. Isso aqui, olha, fica tipo desencaixando, então ela não é do panda, não é do panda. Eu vou levar essa bolsinha aqui do reto, então eu vou tirar tudo daqui, ó o somando. Tem muita coisa aqui, pelo amor de Deus. Só aqui esse bagulhinho aqui, que eu não vou ficar levando os seus treinados. Aí, tem que ir no corretivo, só coisa necessária, tá? Uma borracha, um ar... Isso aqui, olha. Olha, o que é isso aqui, deixa eu ver. Olha, o que é a coisa mais legal, hein? Não, eu vou ter que levar isso aqui, você é doida? Fazer mais um minuto assim. Eu vou levar esse outro corretivo aqui, produção, tá? Vou colocar o corretivo, eu vou colocar a minha marca de juba e vou abrir a minha lapiseira. Aí, isso acabou, tá bom. Tá bom, qualquer coisa. Aqui, olha, eu vou levar essa lapiseira aqui também, gente. Essa lapiseira aqui é muito boa. Eu vou deixar ela bem menina, bem garotinha rica, sabe? Que eu vou achando que é a Maria Joaquina. Só eu. Essa manda, ela esbocou a pastinha hoje. Não, eu esbocou a pastinha, eu não odeio falar nada. Gente, olha aqui a hora que elas estão abrindo os materiais pra guardar. Olha aqui. Tá, caiu, ó. Tá, caiu. Muito boa essa lapiseira aqui também, gente, sério, ela é muito boa mesmo. Aí, olha, eu vou pegar essa aqui, então pra mim não poder ficar fofinha. Não, porque isso daí era meu. Isso aqui eu vou usar pra escrever, tipo assim, tipo, ficar desenhando, né? Uma coisa assim, né? Mas, mas... Gente, quem viu o vídeo sabe que isso daí era meu, mas eu emprestei pra ela e aí agora ela não quer me ver mais. Aí, ó, eu vou separar aqui, ó, umas estabilas. Begando, vai entrando. Vou enfiar umas estabilas aqui dentro e tá bom. Ah, Manuela, tem que ter marca-texto aí. Senão, briga com a gente live pra poder marcar tudo, é importante. Vou levar esse... Eu vou levar essas canetas coloridas. Gente, por que que seu material é tudo assim, cheio de material, tudo bagunçado, tudo... Não, gente, a gente só leva mais... Mas é porque a gente tem que levar muita coisa. Por que, gente? Eu não sei, mas... Não, o nosso material sobra, eu não sei se alguém pega. E eu vou levar... Gente, eu tenho que levar esse lápis. Eu vou fazer uma prova um dia com esse lápis aqui. Gente, você acha que é o meu sonho? Fazer uma prova com esse lápis todo colorido? Pronto, senão tá preparado pra isso. O quê? Achou? E olha, eu achei esse aqui também. E olha, viu? Eu vou levar essa outra lápis aqui. Gente, é porque essas meninas vai comprando material, vai comprando material e vai juntando tudo. É o tanto de bolsinha. É igual aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma gaveta que tem aqui. Olha aqui essa gaveta aqui, olha. Olha o tanto... Olha aqui essa baguncinha delas aqui, ó. É aqui que elas guardam material, sabe? Que não tão usando. Mas olha o tanto de caderno. Tem os cadernos, ó. Caderno. Ah, mas é boa. Olha, gente. Filma aqui, produção. Eu vou levar essas marca-texto, tá? E umas estabilo pra me decorar. E tem uma aqui de gel, que é diferente. Aí aqui eu tô colocando cola e só coisa pastel muito fofinha. E essa lapiseira, porque eu só escrevo de lapiseira. Então... Não é que eu só escrevo de lapiseira, mas eu dei pra que já montar. Então se quebrou, eu coloco outra. Então tá bom. Essa aqui vai colocando no meu cola. Eu roubei a sua cola. Sabe por quê? Ah, então vocês vão fazer slime. Se suspeita agora, porque você gastou. É mesmo, é mesmo. Já chegou, comprou o material. Já chegou gastando fazendo slime. Eu vou fazer uma troca com qualquer pessoa na nossa sala. Eu vou assim. Você quer a bolsinha da minha irmã com três colas? Toma cuidado, minha irmã. Não. Agora é o momento de montar o nosso lanchinho e comer também, né? Pra gente poder ir, já que a barriga ficou rada pra escola. Olha, a gente vai levar pra gente beber mate, água... Eu ia levar naquela garrafinha fofinha, mas eu não vou. Cada vez eu quebro, aí é uma decepção, sai chorando da escola. Que bom. Que bom. Aí a gente vai levar mate, duas garrafinhas d'água, garrafinhas de água, mate e água volta cheia pra casa. Aí a gente vai levar o quê também? Espirar. É. Por quê, gente? A cara é muito boa. Porque se a gente... Como eu esfirar ontem, daí você vai esfirar propósito ao meio. A gente, pra deixar pra levar pra hoje. Já avisei que a minha é de queijo. Prontinho. Agora a gente enfia essas baletinhas muito fofinhas. E esse é o nosso lanchinho de uma maquina. A gente vai levar um lancheirinho assim, olha só. Gente, vê se isso aqui é a coisa mais linda desse outro. E agora a gente vai comendo, não? Mano, vai, eu faço um pãozinho pra gente. Eu vou pegar o nosso negócio pra gente tomar todinho. Eu vou pegar o nosso... Não, deixa eu pegar o nosso... Tá bom. Mano, mas ela não vai fazer o trabalho, é o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Eu tô impressionada. Não, gente, esse aqui é um trabalho, né? Ela nem alcança o lado armário pegar o copo? Toma, ela. Alcance ele. Alcanceu, né? Quase que eu troquei com ela. Porque, gente, pegar o copo é bem mais fácil do que passar o pãozinho, né? É o quê? Não, não. A gente tá falando, é muito difícil. Olha como fazer, gente. Você quer quando mais difícil. Nossa, muito difícil. Eu tô vendo quantos esforços você tá vendo fazer isso aí. Vem cá. Conseguindo ver. Que bom. Você tá vendo. Se você tá vendo o que é isso aí, seria difícil. Olha, gente. Não, eu quero mais. É? Tá, vai acabar. Que a gente vai tomar quando a gente chegar. Ai, não. Não, eu tô deixando de deixar. Não, eu tenho... É, não tá cheio. Parece que eu vou comprar um novo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos ver se você tá mais não. Tem bastante aqui pra eu ir quando a gente chegar. Não sei se eu tiver tomado tudo, gente. Porque a minha mãe, ela tá olhando antes. Porque ela não... É, ela não... Ela olha tipo... Calma, vai começar o pãozinho. Tá, vai começar o pãozinho. Tá, eu quero só esse aqui. Ah, bora pra escolinha. Pegando as nossas mochilas. Nosso lanche já tá aqui dentro da bolsa também. E a gente já tá muito atrasado. Ó, grossa. Grossa. Tá brava porque tá indo pra aula. Coisa feia. O Alô fica aí. Tira a mão lá. Entra, Mammaia. Entra aí dentro. Hoje é dia de escola, mas eu tô quase chorando. Nossa, vou fazer uma música assim. Eu vou fazer uma música... Nossa, eu vou fazer uma música muito chave de escola. De não querer ir pra escola. Muito chave. E ia ficar muito legal. Tá. Gente, eu acho que em 15... Quanto tempo daqui dentro da nossa sala? Uns 15 minutinhos? Eu vou dormir. 15 minutinhos. Eu também acho. É isso que dormir o quê? Dormir um pouquinho, né, mãe? É, gente, senão... Antes de chegar. Pra gente não dormir lá, né? A gente não pode dormir na aula, né? É. Não pode. Mas isso... Isso não quer dizer que a gente não pode ficar desenhando. Hã? Hã? A gente não pode ficar estudando. É, estudando. Isso não quer dizer que a gente... Não pode ficar estudando. Não pode parar de estudar. Né? Ai, eu vou tirar essa bolsa aqui. Gente. Eu também acho muito verdade isso. Então, vou encerrar esse vídeo aqui já, gente. Enquanto isso, a gente vai dar um curtir. Antes de chegar na aula, aqui dentro do carro mesmo. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo de suas corações. Tchau, tchau. Ai, gente. Ó, tem um boné ali, ó. Podia ir? Podia, mas não deixam. Eu tô indo pra escalar, mas eu tô quase encerrando. Tchau, tchau, tchau.